A Tempestade O Lala, esse amor não vai morrer Agora não vou mais pensar em todo mal que aconteceu, mas se está Tudo acabado, mas os frutos do passado se eternizaram O Lala, já tentei te esquecer O Lala, esse amor não vai morrer Não queria essa vida Esqueço, não sou eu Ah, deixa Um dia a vida vai voltar a ser maneira Ah, deixa aí Um dia eu volto a sonhar a noite inteira Então espero que no dia em que a gente se encontra mais Insista Não precisamos falar nada desse assunto dessa inícia O Lala, nunca vou te esquecer O Lala, esse amor não vai morrer Como eu dizia Essa vida vai ter que melhorar Ah, deixa Um dia a vida vai voltar a ser maneira Ah, deixa Um dia a vida vai voltar a ser maneira Maneira Ah, deixa Um dia eu volto a sonhar a noite inteira Ah, deixa Um dia a vida vai voltar a ser maneira Ah, deixa Ah, deixa Um dia eu volto a sonhar a noite inteira Música Música